Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Aatrox aqui na Top Lane, mano, pra quem não sabe, rapaziada, Aatrox é um campeão extremamente forte, certo? E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplayzinha dele aqui no Top contra um Darius, mano, Darius é um campeão extremamente forte também, então essa briga vai ser muito boa. Então se você gosta do conteúdo, mano, que eu trago no canal, já dá uma olhadinha embaixo, mano, vê se não tem os 1.200 likes que é a nossa meta. Se não tiver os 1.200 likes, mano, deixa o seu like, é muito importante, pra que a gente consiga continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube, certo? Não esqueça, se já tiver batido os 1.200 likes, pode segurar o seu like, mano, mas se não tiver, faça questão de dar o like, mano, porque muda tudo, tá, família? O like de vocês muda tudo e é muito importante. Não esqueça, mano, se você não é inscritão no canal, se inscreva, tá, família? Por dois motivos. O primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago diariamente aqui no canal. E o segundo motivo é pra que você ganhe skins, tá? Pra quem não sabe, eu sou parceiro da Riot Games. E todos os meses a Riot me dá skins para distribuir para os inscritos, tá? Então, se você quer receber aí conteúdo atualizado de League of Legends, certo? Conteúdo diário. E além disso, ainda receber umas skinzinhas, mano, basta você se inscrever aí no canal e ativar o sininho, né? Lembrando que é importante demais você ativar o sininho, porque, rapaziada, o código é para os primeiros que pegarem, tá? Então, ativa o sininho pra você pegar o seu código de skin e conseguir ativar aí na sua conta, certo? Então, bora que bora, mano. Dário Zada já quer me pegar, tá, mano? Não vai arrumar nada e bora que bora. Lembrando que o código de skin vai estar na descrição do vídeo, tá? Junto com as minhas redes sociais. Já aproveita e me segue lá, meu parceiro. Que lá também tem alguns códigos de vez em quando, né? Então, corre na descrição, pegue o seu código e bora que bora, tá? Nesse vídeo eu vou deixar um código pra vocês aí. Pra agradecer vocês aí pelo apoio de sempre, né, família? Então, bora, bora. Seguinte, tá? Conrado, explica as skills do Atrox, Conrado. Explique agora. Você está falando, falando e não explica nada, cara. Nossa, ia morrer, meu parceiro, mas você também ia. Se não flash, você vai embora, tá bom? Se você não flash, Dário, você vai embora, meu amigo. Você vai embora. Amor. Tá sem flash. A diferença é que eu tenho TP ele, não. Só uma tátua sem flash. Cuidado, Gragão. Vai no jeito, papai. Vai no jeito, papai. Tem que ser no jeito, né, papai? Tá bom. Pegamos um aqui, temos o TP. O cara não tem, então só vazar aqui que tá bom. O Gragas foi muito doido, mano. Ele foi muito, muito doido. Mas a gente conseguiu pegar aqui o... E tá ótimo, tá, mano? Tem que ser no jeito, família. Tem que ser no jeito, no macete, tá ligado? Você não pode ir na doida, velho. Ah, você quer curar mais do que eu, parceiro? Você quer curar mais do que o Atrox, meu parceiro? Eu sou o inimigo. Ai, bora que bora, mano. Ah, o Filho dos Chicks achou que cura mais do que eu, velho. Você não cura mais do que eu. É isso, rapaziada. Bora que bora. Pegamos uma vantagem maravilhosa. Mais maravilhosa do que um sorvete de uva, certo, mano? Em pleno calor de 40 graus. Então, bora que bora. Porque o Dara não aguenta, não. Ele tem Ignites, velho. Nossa, eu tô sem o quê, velho? Hum, que perigo, que perigo. Que perigo! Mas deu bom, deu bom. Tamo vivos, tamo vivos demais, velho. Bora que bora, mano. Fechamos nosso item, tá? Tamo bem forte. E vamos dar uma recuada, mano, que agora é hora de base. Conrado, você não explicou as Skills, cara. Você ficou aí fazendo play e não explicou a Skill. Vou explicar agora, mano. Abre as das das Atrox e voa pra base. E vou explicar pra vocês agora as Skills desse monstro, tá? Basicamente é o seguinte, rapaziada. Passiva do Atrox é a postura do Arauto da Morte, mano. O Atrox pega a sua espada e fica com ela assim, tá ligado? Meio de frente. Quando ele enfia a espada no cara no auto-ataque, ele dá um dano insano e segura, tá? É basicamente isso que é a Skill da passiva do Atrox, ok? O Qzinho dele é a espada da Arkin. Você vai ter três formas. Uma, duas e três, tá? Cada conjuração é um efeito diferente. Lembrando que você tem que tentar acertar na ponta da Skill, tá ligado? Pra você dar Knock Up e também mais dano no inimigo, ok? O W dele é o Corrente dos Infernais, mano. Vai tacar uma corrente que vai prender o inimigo e puxar ele pro meio. Facilitando você acertar suas Skills e, é claro, impedindo o inimigo de fugir, né, mano? Que é um grande problema, Patrox, os caras ficarem fugindo ou desviando das Skills dele. Meu parceiro, meu parceiro, eu estou chegando para a festa, estou chegando para a bagunça. Se eu consigo acertar as Correntes Infernais, essa Yumi aí vira um gatinho frito, hein, mano? Cuidado, cuidado. Ok. Não foi um bom TP, não. Não foi um bom TP, não, velho. Não foi um bom TP, mas é aquilo, né? Eu só sei porque eu dei o TP. Se eu não deu o TP, podia ser que era Double Kill pros caras, meu bot morre e aí, mano. É aquele negócio, mano. Nós joga, nós joga, nós joga, nós joga. Nós erra, mas nós erra tentando, mano. Mas não deixa o jogo acabar sem a gente participar, mano. Então, se você for errar, meu amigo, erre tentando. Porque a única pessoa que não erra é aquele que não faz nada, certo? Então, faça jogadas, mano. Arrisque, ok? Estamos voltando pro top, tá? Temos aí uma desvantagem de farm, porque a gente deu o TP, mas não dá nada. A gente recupera. É só ter paciência e esperar o gank do jungler. Não tomar gank do Fiddlesticks, né? E, é claro, manter a calma, que é o mais importante. Vamos partir pra região do top, tá? O Ezinho do Atrox é um dash, tá? Dashzinho, não tem nada de mais, não. Skill até que tranquilo. É de entender. Mas ela tem uma peculiaridade, porque ela comba, tá? Ela comba aí com as skills do Atrox. Então, o ideal é que você dê um QE. Então, um EQ. Aí você vai conseguir aí se movimentar e utilizar a skill, tá? Impedindo o inimigo de fugir. E o Ultimate do Atrox, tá? É o Aniquilador de Mundos. Mano, eu adoro esses nomes, assim, de skill, velho. Monstruosos, velho. Eu adoro campeões monstruosos com nomes de skill monstruosas. Cara, é o Aniquilador de Mundos, cara. Preciso falar alguma coisa, mano? Ele aniquila mundos, mano. Ele fica com as asas abertas, ganhando move speed insano. E dando um dano absurdo em todas as suas skills e também nos seus auto-ataques. Certo, mano? Detalhe. Quando você mata alguém, você reseta o tempo da ult, tá? Senão você consegue ficar mais tempo utilizando. Ok. Conrado, você errou o farm. Eu erro, mano. Eu erro muito canhão, cara. Eu perco muito canhão de Atrox. Eu não sei o que acontece. Tem que treinar. Mas tá bom, acontece. Vamos sair do top, tá? Vamos abrir nossas asinhas. Cadê as asinhas? Asinhas do Atrox. Que é pra mostrar que a gente tá... ...trazendo a bandeira do time. Eu vou vazar daqui, meu parceiro. Eu vou encostar aqui, ó. Eu vou encostar no drag. Quero encostar no drag, mano. Eu quero ganhar o jogo, mano. Eu quero ganhar o jogo. Bora. Quem tá chamando é o pai. Quem tá chamando o drag é o pai. Tá bom? Bora, bora. Que o pai tá chamando o drag. Venha. Conrado, você vai perder a torre, cara. Isso não vale a pena. Família, isso vale a pena. É um drag infernal, meu amigo. É um drag infernal para um Gragas, para um Ziggs e para um Yoni, meu amigo. Se isso não vale a pena, eu não sei o que vale, tá? Mas, Conrado, você é o top laner. Isso não é a função do top laner. Quem disse, rapaziada? Quem disse? Não é a função do top laner. Eu vim aqui ajudar o dragão. Quem escreveu essa regra, mano? Eu não sei quem escreveu. Só sei que eu garante um dragão por time junto com o meu Gragas, né? Perdi alguns farms, é claro. Mas não tenho o que fazer, família. É assim mesmo. Guivou ali umas barricadas por um drag, velho. Um drag infernal que não volta, tá? Que não volta, velho. Então está tranquilo. Vamos voltar para o top. Agora a gente vai jogar super recuado. Porque o Darius tem vantagem. Porque ele pegou mais ouro. Porém, nós temos a vantagem do dragão infernal. E é claro, mano. Lideramos aí a investida da luta, tá? Se bem que ele não tem reset, tá? Se o parceiro joga é agressivo. Sou muito piruta, mano. Tá bom. Nossa, eu tirei um flash. Eu tirei um flash e um ignite. Amigo, eu vou de base. Eu vou de base ou eu fico aqui. Eu vou de base ou eu fico aqui. Eu vou de base ou eu fico aqui. Eu vou de base. Se eu acerto esse aqui, ele morre, mano. Tá sem flash e sem ignite. Sem flash e sem ignite. Sem nada. Vou só fingir que estou indo para cima. Só fingindo, só. Só para ele vir para cima de mim. Ele está falando... Ah, eu vou... Meu parceiro, você foi cobrado pelo Arauto da Morte. É, vamos que vamos, meu parceiro. Vamos que vamos. Dragão infernal para o time. Vantagem no top. E é claro, estamos solando o Darius, mano. Você quer mais do que isso, meu parceiro? Eu estou muito feliz, mano. Vou dar uma puxada aqui. Torcer para o Fiddlesticks não vir aqui. Encheram meus... Eita, bot. Não, tá não, tá não, tá não. E torcer para o Fiddlesticks não vir aqui. Acabaram com meus planos má-félicos, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá vem ele. Meu Deus. Corre, corre. Corre, Arauto da Morte. Corre, corre. Corra, Trox. É, vamos que vamos, rapaziada. Vou dar um B. Vou fazer o nosso próximo item, que é a nossa botinha, tá? Que é o nosso Power Spikes. Que é o Fago e Botinha. Mano, e esse é o dia mais feliz da minha vida, cara. Porque eu estou dando uma surra no... Estou dando uma surra no Atrox. Não, dando uma surra no Darius de Atrox. Estou conseguindo ajudar o meu time com os objetivos, né? E é claro, meu Gragas está pegando assistências, cara. Então, é o dia mais feliz da minha vida, mano. Vamos que vamos. Cuidado, o Ziggs levou a torre. Que maravilha, cara. Que maravilha. Vamos correr para o top. O Gragão está forte. Vamos continuar pressionando esse cara, mano. Meu TP está na bag, mano. Meu TP está na bag. Então, se meu time precisar de mim, eu vou ajudar, mano. Eu vou ajudar vocês, família. Vamos que vamos. Para lutar contra a Darius, o ideal é fazer ele errar o quê, tá ligado? Uma troca curta. Ele fez corta-cura, hein? Boa. Tem que aproveitar o nosso range alto para qualquer cidade antes de tentar finalizar ele, tá? É claro, farmá. Deixa eu tirar aquela ward aqui. Essa detectora. Para facilitar a nossa vida, né? E bora, bora. Ok. Pegar uma barricadinha. Isso me deixa bem feliz, velho. Boa. Ok. Não. Hoje é o dia mais triste da minha vida, cara. Tá bom. Na TP do Conrado, rapaziada. Joguei mal demais. Eu fui tentar dar o TP para matar o Yasuta. Só que o Darius chegou e parou o meu TP, cara. Ai, que dia triste, velho. Mas não dá nada, velho. Aquele velho ditado. Como já disse o... Shakespeare. A vida continua. Bora. 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 Continua farmando, tá? Estamos bem tranquilos. E aí, Darius? Você vai bater de novo, pai? Você gosta mesmo de base, hein, mano? Se o Darius gosta de base, hein, velho? Deve ter muito sorvete na base, mano. Para ele ir lá toda hora. Tranquilo. Ai, não. Não me foque, torre. Ai, batei. No limite. Ai, no limite. Oh, my gosh. É o poder do Aralto da morte. Não para de me dar ignite, cara. Nossa, eu vou vazar daqui, mano. Na moral. Que isso? Eu sou o verdadeiro inimigo, mano. Ai. Barricada, barricada, barricada. Vou morrer pela barricada. Barricada, barricada, barricada. Aê, meu parceiro. Bora que bora, mano. Ó, coloque. Eu vi a rolada no Darius, meu parceiro. Se você viu essa play linda, tá? Vamos que vamos. O Aatrox só venerando a espada. E vamos que vamos aí fazer o nosso cutelo negro, meu parceiro. Que é o item mais divertido desse League of Legends, cara. Tanque, dano, vida e cooldown. Você quer um item melhor do que esse, cara? Não tem, meu amigo. Não tem, mano. Só a trindade. Bora, bora. Ah. Zigzinho batendo, tá? Os caras ali. Tamo tranquilo. Bora que bora. O Gragão nervoso demais, mano. Com o barrigão. E com o barrilzão, mano. Assim que eu gosto, meu parceiro. Assim que eu gosto, Gragão. Gancante. Eu vou ir pra cima de você, meu amigo. Fingi que tô com medo. Ai, eu tô com medo. Não tô, não! Errei o quê? Nossa, errei tudo. Quase, quase. Nossa, trolei, velho. Trolei, vacilei. Dormi no ponto, mano. Ah, não, velho. Que vacilo. Mas será que o Gragão cobra? Cuidado que ele vai resetar, velho. Ele vai dar o double ult, velho. Double ult, velho. Mas jogou bem. Vamos dar mérito pro cara. O cara jogou bem. Só tacar o barril aqui, mandar ele pra cá. Fazer o gol do Ronaldinho Gaúcho. Boa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom demais, velho. Vamos que vamos pra região do top, tá? Acabei dormindo no ponto, vacilando, né? Fui muito emocionado. O Conrado emocionou, né? O famoso emocionou. Mas não dá nada, não. Não dá nada porque ele não vai conseguir virar o jogo por isso, pois estou muito mais poderoso que ele. É claro que o Ignite faz a diferença na luta, né, mano? Pra ele, né? Mas ele, estaque a bomba nele, mano. Estaque as lixigas de água nele. Ah, não! Os caras vão virar o jogo. Vai nada, vai nada, vai nada. Cuidado, cuidado, time. Cuidado que os caras viram o jogo, mano. Os caras viram o jogo, família. É, mano. Vai achando. Vocês viram o jogo do PSG? Os caras viram no último segundo, segundo tempo, velho. Vai que os caras estão do nome de PSG e nós é o Atalanta, velho. Vai achar que o Conrado não manja de futebol. Faz brincadeira? Vamos manter o push aqui, estamos bem. Tchau que eu não manjo muito, não. Só vi o jogo de hoje mesmo. Aqui tem o Neymar. Vamos avançar aqui. Vamos tentar bater nessa torrezinha. Vamos recuar, velho. Vamos recuar, mano. Que os caras viram o jogo. Que os caras viram o jogo. Aquele dragão fez diferença. Aquele dragão fez diferença, cara. Principalmente no dano naquela rolada, velho. Agora eu não vou errar, velho. Prometo para mim e para a minha mãe que eu não vou errar, velho. Boa! Acertei tudo agora, hein, família. Acertei tudo, hein. Socorro! Ah, tá bom. Tá bom. Fiddlesticks me deu uma... Me deu uma sugadona. Tomei a famosa sugadona, velho. Famosa... Do Fiddlesticks, velho. Mas não dá nada, não. Montando nosso item de... Não, cura nada, tá louco? O Darius tá... De corta cura, mano. Mandar ilmozona. Tem que a dança vai vir curar, né, mano. Taquiri, Gragas. Nossa, foi um com o lado e o outro. Nossa, nervoso o Yoni. Boa, fechamos o nosso item. Tem o teletransportador para ir para o bot, então estou bem tranquilo. O Darius tem que ser nosso, família. É o Darius. Vamos pegar esse Darius aí. Vamos dar mole para esses caras, não. Tem Aralto do Vale também. E eu vou lá buscar. Meu Deus, meu cara tá doido. Ah, não. Bora. Bora buscar esse Aralto do Vale, tá? Depois vamos trabalhar em cima aí do Darius, mano, que vai nascer. Eu não quero perder. Eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, velho. Tô indo, tô indo. Tô indo. O Aralto da Morte está indo te buscar, velho. Tu me gankaste, eu gankaste você, velho. Volte aqui, cara. Volte aqui, cara. O Aralto da Morte quer te... Quer te... Pegar. Pegar. O Aralto da Morte está indo cobrá-los pela insolência de vós. Vem cá, gatinho. Vem cá. Vem cá, vem cá. A ração aqui, ó. A ração de graça. Boa. Boa, meu parceiro. Boa demais, velho. Vou encostar a drag agora. Vamos encostar a drag agora. Vai achando que Darius é fraco. Vai achando, meu amigo. Vai achando. Porque Darius é monstruoso e extremamente forte, cara. Se você vacilar, ele carrega o jogo. Ah, vou perder o Aralto do Vale, cara. Perderei o Aralto of the Bailey, velho. Estou triste. Vamos bem demais, tá? Vamos encostar aqui na região do... Da base para a gente fazer o nosso ilmusada, né? Que eu quero correr atrás desses caras, velho. Se bem que o Filo Lestix está me sugando, né, mano? Está me dando o famoso sugadão. Está me dando o controle de grupo. Então, acho que eu vou mudar a minha build. Não, vou fazer isso aqui mesmo. Ah, não. Não, não. Sou louco. Sou louco. Sou louco, maluco. Crazy, velho. Cara, o jogo tem que acabar, hein, mano? Esse jogo tem que acabar, velho. Sacar seu pé aí dá trabalho, viu, mano? Nossa. Atire nele, bombas. Ah, o Aráton da Morte vai atrás de você, Darius. Ah, cara, volte aqui, cara. Volte aqui, mano. Tenho sorvete para você, velho. Ah, quanto flash, velho. Boa. Tá bom. Voltei o Darius para flechar, tá? Então ele não vai ter flash para matar meu time. Então isso está bom, velho. Tem que acertar o W para dar win, velho. Para dar win, você dá W. Batei a cabeça na parede, danada. Minha cabeça é dura. Boa. Fazendo a sair o Musa, eu quero ver fugir de mim agora, hein? Eu quero ver fugir de mim, meu amigo Darius. Eu quero ver você fugir de mim. Olha nos meus olhos, olha. Você não vai fugir de mim. Você não irá fugir de mim, meu amigo. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. O jogo vai durar, velho. Esse jogo tem que acabar, cara. Esse jogo tem que acabar, mano. Esse jogo tem que acabar. Acabe o jogo, acabe agora. Vamos ganhar o jogo, porque o late game dos caras são extremamente fortes, cara. Tem Umi, tem Açu, tem Cassiopeia, tem Fiddle Suggs e também tem Darius, mano. Ai, que medo, velho. Mas não dá nada, não. Bora, bora buscar, bora buscar, bora buscar. Bora mandar busca. Chama no pipa combate, calmou. Chama. Ai, ai, ai. 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 Boa. Toma tranquilo, óbvio. Isso aqui. Bora, 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 bora. Você foi morto pelo Aralto de la Muerte. É, bora que bora. Calmou, 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 calmou. Bora. Calmou, no jeito, no jeito, no jeito, vamos no jeito, vamos no jeito, vamos no jeito, família. É pra dar ICA nele, hein, gregão. Tá todo mundo, opa. Ah, morra. Bora, gato mágico. Bora, gato mágico. Eu não quero brincar com o caçopé, não. Taque o barril, taque o barril agora. Taque imediatamente o barril, velho. Boa, boa, boa. Bata, bata nas torres, cara. Ai, meu Deus, lá vem ele. Ai, corre. Corre que o bicho tá gritando, velho. Ai, meu Deus, meu Deus. Ah, acertei. Respeitem o Arauto da Morte. Bora, 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 pega, 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 pega. Não deixe me ver. Acabei com ele. Ai, meu Deus, olha ele me fazendo play. Boa, garoto. Bora, fecha o jogo, pelo amor de Deus, fecha o jogo, cara. Acabe a partida, acabe agora, acabe imediatamente, cara. Cara, eu quero fechar esse jogo agora, cara, urgente. Quanto mais rápido o jogo acaba, é melhor, cara. Tem caçopéia, bicho. Tá bom, abrimos o inimidor. Corre, 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 corre. Cara, caçopéia é um campeão extremamente forte, família. Late game, vocês não fazem ideia. Eu tô jogando esse jogo aqui, mano. Eu tô morrendo de medo de não tomar um Ace aqui, os caras fazerem barulho e virar o jogo, cara. É isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Pra não perder o jogo aqui, ó. Ai, o Corrado Maia tá 18x34. Pois é, família. Vocês acham que eu tô brincando, velho. Tô brincando não, mano. A caçopéia é a Yumi e a Su, velho. Só quem sabe, sabe, mano. Como que é uma caçopéia com a Yumi curando ela, velho, e dando move speed. Só quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Mas quem sabe, sabe, velho. Como é insuportável jogar contra isso. Vamos fechar o jogo, família. Vamos, vamos, vamos. Barron, chama Barron. Bora, 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 bora. Pelo amor de Deus, vamos fechar esse jogo urgente, cara. Porque a Yumi tá 0-4 só. A caçopéia já tem Relay. Imagina a Yumi curando ela e dando move speed. E ela caetando com esse Relay, velho. Deus me livre. Vamos acabar com isso aqui, mano. Eu posso dar um Backdoor, hein. Posso dar um Portas... Portas fundas, velho. Venha cá, gatinha, venha cá. Vem cá, vem cá, sorvetinho, gatinho, sorvetinho. Vem cá, comer sorvete, gatinha. Boa. Isso, rapaziada. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela nossa presença, mano. Eu sou o Carado Mito. Até o próximo vídeo, hein. Tchau. Coloque eu vi até o final. Fui. Tchau. Tchau.